Jornal da Sucesso, jeito diferente de ouvir notícia, Jornal da Sucesso, Jornal da Sucesso. Agora 18 horas e 31 minutos, boa tarde, hoje é quinta-feira, 6 de junho de 2019, confira os destaques da segunda edição do Jornal da Sucesso. Nova lei pune quem calunhar candidatos políticos durante eleições em até 8 anos de prisão. Duas estudantes de escola estadual se agridem fisicamente durante evento. Polícia Civil de Oriente Menar prende traficante ligado a tráfico de drogas no município. E ainda sobrinha esfaqueia o próprio tio. Essas e outras informações depois do intervalo na segunda edição do Jornal da Sucesso.